Fala galera, beleza? Olha só que legal, vou mostrar pra vocês agora em primeira mão, tô gravando esse vídeo agora, eu vou subir lá no quarto do hotel e já vou opar pra vocês assistirem, beleza? Então o que que é isso? Eu tô aqui em Recife, no Pernambuco, mais especificamente falando no Paiva, no Hotel Xeraton, tá? Que foi onde aconteceu o lançamento do Compass, há uns dois anos, dois, três anos atrás. E agora eles estão querendo botar pra nós a linha 2020 do Fiat Toro, tá? O que que tem de novidade na linha 2020 do Fiat Toro? Nós vamos mostrar aqui agora tudo pra vocês, beleza? Bom, vou tentar mostrar porque tem muitos jornalistas, todo evento é assim, tá galera? Na hora que solta pra todo mundo, igual o Urubu em volta, porque ele rola aquela confusão, mas nós vamos tentar mostrar pra vocês, tá galera? Eu vou mostrar primeiro o que interessa, porque é o que vai acontecer, tá? Aqui vocês estão vendo essa Fiat Toro Ultra, nós vamos vir nela depois. Por quê? Porque isso aí vai acontecer ainda. Essa Toro aí que é o protótipo, tá? Ela não... Essa Toro aí ainda vai, parece que se lançar, avança no fim do ano, tá? Então eu tô vendo que vai ter música tocando, eu falei, deixa melhor eu me apressar pra agora, que eu vou mostrar pra vocês a grande... A grande novidade, essa aqui, tá galera? É a Toro S-Design, tá? Pelo que eu vi, eles não falaram de preço ainda, tá? Eles não falaram de preço, mas essa Toro S-Design, ela é baseada na Toro Freedom, tá galera? Eu vou mostrar porque que ela é baseada na Toro Freedom. E vocês só vão poder ver isso por dentro, tá? Por fora, como eles falaram na apresentação, ela tem todos os detalhes escurecidos, tá? Roda escurecida, emblema escurecido, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, os emblemas escurecidos. Ela já tem esse emblema alusivo aqui, ó, S-Design na porta, tá? Mas pra mim, galera, isso aqui mais parece a Toro... Você vai gravar agora? Você vai gravar... Eu vou tirar uma foto. Ah, tá, beleza. Então, galera... Não, tá um inferno conseguir gravar aqui, porque todo mundo querendo tirar foto, não dá nem pra filmar o carro direito. Mas, enfim... Todos os detalhes, os emblemas são pretos, mas parece aquela Toro Black Motion, tá galera? Mas parece que é uma Toro Black Motion que existiu. Porém, a grande novidade da linha 2020 do Toro, galera... A grande novidade do Toro 2020 está na interna e eu vou mostrar pra vocês agora. Agora que o carro tá liberado, olha só. Também esse front bumper também é de série em todas as versões, tá? Que é esse adereço na frente aqui, que conforme eles falaram, não é só estético, tá? Isso aqui também protege um pouco de pequenas colisões, né galera? Outra coisa que eu não lembrava se tinha na linha anterior, era esse estribo lateral, tá? Por que que essa aqui eu acho que ela é uma Freedom, galera? Porque ela não tem o computador de bordo de 7 polegadas aqui no painel, tá? A tela dela, se vocês repararem pra ver, é a... É a tela normal. Essa aqui, tá vendo? Uma telinha pequenininha. Aí, ó. Eu não vou ligar ela aqui agora, mas... Enfim. Essa aqui é uma Freedom, tá? Agora eu vou até perguntar pros caras, amanhã eu posso falar pra vocês que essa aqui tá sem retrovisor fotocrômico e sensor de chuva. Será que eles tiraram isso dessa versão? Pode ser que sim, viu galera? Pode ser que sim. Esse banco, galera, é aquele banco da Tiger Shark que a gente pegou, aquela Black Jack, lembra? Então. Que tem um couro meio que misturado com tecido, muito legal. Né? Ó o banco de trás. Mas nós vamos mostrar o principal, que é a multimídia nova, tá? Essa aqui, essa multimídia é nova. Vou mostrar aqui pra vocês agora. É multimídia de 7 polegadas, que é o que interessa, né? Na verdade. Ela passou de 5 polegadas, que era aquela telinha pequenininha, pra essa aqui que são 7 polegadas, né? Ela tem uns botões touch, esses botões aqui são todos touch, ó. Bem legal, ó. São todos touch. Tem GPS integrado. Da TomTom. Então aqui tá mostrando, olha só que legal. Mapinha, ó. Bem legal. Olha o toque ela, viu galera? Vamos ver aqui, ó. Uma coisa engraçada que eles falaram também, né? É que, tipo assim, essa aqui vai ter Apple CarPlay e Android Auto. Mas aqui, no momento, tá só o Android Auto, tá vendo? Eles tão pegando autorização com a Apple lá. Você precisa de toda uma autorização, não sei o quê. Ainda não saiu. Então eles tão lançando o carro, se é Apple CarPlay, mas vai ter. Na hora que sair a licença da Apple, aí eles vão atualizar quem já comprou o carro, eles vão atualizar na concessionária de quem tem o carro, né? Então, interessante isso aí, né? Aí, equalizador, rádio. Essa tela, galera, ela é do tamanho da tela do Argo, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, coisa chata. Ah, vamos ver a câmera de ré, tá? Aí, a câmera de ré. Tem ângulo de exterço? Tem, tem ângulo de exterço. Configurações, vamos ver se ela é... Provavelmente ela... Provavelmente ela é de novo, ó. Provavelmente ela é de novo. Provavelmente ela é de novo. Som, volume e notificações. Muito legal o toque. Olha, tem wi-fi também, galera. Wi-fi não conectado, bluetooth. Essa casinha volta pra lá, né? Equalizador, bom. Tem esse sistema de fala aqui também. e você conversa com o negócio aí também tá funcionando se eu não sei galera porque isso aqui pode ser que seja um protótipo não tá funcionando direito as coisas pode ser que isso aconteça mas deu para ver que o layout dessa multimídia aí é completamente diferente ela dá apesar da tela se a mesma do da tela do do tela do do árvore do cronos né vamos acertar aqui a olha só descobriu um menu aqui peraí a gente não tá entendendo nada o que que isso aqui será a pesquisar aplicativos entendi faz uma pesquisa de aplicativos como é que faz para digitar a ele abre um tecladinho entendi então é assim eu tô aprendendo a mexer na multimídia ninguém ninguém me ensinou ninguém se não ninguém a mexer na multimídia só tá vendo aqui ver ó ela veio uma aba de cima agora que eu tô vendo você puxa ó a abrir rede de wi-fi disponíveis aqui ó e será que ela vem alguma coisa a entendi você puxa de cima ou puxa daqui também para ver uma coisa dos lados não o cara mas se ele faz a sabinha que quando você puxa em alguma em alguma coisa tem será que na navegação ver é algum lugar tem galera ah entendi você consegue é é isso aí galera bem legal né bom eu vou eu vou esse vídeo galera como eu falei para vocês tô soltando hoje que a gente tá aqui na noite do lançamento tô mostrando para vocês entendeu e aí amanhã vai ser o né velho amanhã eu tiro as dúvidas com o pessoal mas eu vi que essa touro aqui seria uma freedom eles não falaram preço de nada ainda eu só vi que ela tá com a interna preta tá aí a multimídia nova mas o sensor de chuva que tinha como opcional não tem mais e nem o farol automático também eu não tô vendo aqui mais a freedom tinha opcional de farol automático sensor de chuva retrovisor fotocrômico só que eu tô sentindo falta nessa aqui que é uma essa design né bom e é isso aí ó tá bombando é isso aí galera bom agora eu vou mostrar para vocês aquela outra touro ali isso daí é uma promessa para o mês para o fim do ano esse carro não tá lançado ainda não vai lançar agora que a fiat touro ultra ainda tem gente a gente olhando aqui mas vou mostrar ela para vocês agora tá essa aqui ó como o próprio nome já diz aqui outra vou colocar aqui no embleminha com vocês parece até que fizeram na impressora 3d isso aqui também galera sem problema aqui ó certeza que fizeram aí que que é a roda diamantada preta diamantada o adesivo ultra do lado tem esse esse santo antonio igual da ranger limited da maroc extreme né então eles estão fazendo nesse nível aí ó essa aqui é uma proposta essa aqui é uma proposta de touro para ser lançada no fim do ano fiat touro ultra agora o grande destaque galera tá aqui que é o santo antonio ea capota marítima rígida aí ó essa essa que é a grande diferença e pelo que eles falaram é removível tá então se a pessoa quiser tirar tudo isso aí ele tira então uma coisa é uma proposta bem bacana agora por dentro acho que eles trancaram essa aqui não é já trancaram ela se eu tivesse chegado mais cedo eu tinha pegado ela aberta mas eu já tinha entrado nela isso aqui é uma vulcano por dentro não tem nada a mais que uma vulcano a única coisa que tem aquela plaquetinha e a outra ali no console central mas a multimídia pode ver que tem sensor de chuva em cima né tem tudo normal isso aqui tá isso aqui é uma touro vulcano galera uma uma rente como sei como vocês queiram dizer então é isso aí eu vou subir agora no quarto vou subir esse vídeo lá no computador e aí amanhã vai ter o test drive eu tenho certeza que vocês não vão querer ver test drive porque né é o meu motor o motor que é o mais interessante não mudou isso aí não mudou mas aí eu tiro as dúvidas conforme equipamento e valor e amanhã eu solto mais um vídeo beleza galera até amanhã falou